Apesar de dois moldes, que eu vou deixar aqui no baú de informações onde vocês podem pegar, régua, tesoura e um pouco de cola. Eu coloquei aqui pra ficar mais fácil de eu utilizar. Então, com apenas esses acessórios, nós vamos fazer a nossa lembrancinha. Bom, pessoal, você vai precisar de dois moldes que eu tenho aqui nas minhas mãos e eu vou deixar no baú de informações o site pra vocês pegá-los, tá bom? Então, o que que a gente vai começar a fazer? Então, agora eu vou começar recortando as minhas duas partes dos moldes, tá bom? Você vai fazer o mesmo procedimento de recorte, tanto na primeira parte como na segunda parte do molde, como eu mostro no vídeo. Eu peguei uma parte da caixinha aqui. E perto delas, vocês vão reparar no molde, que elas têm uma marcação. O que você vai fazer? Pega a régua e vai marcar pro lado de fora primeiro. Então, onde tudo está marcado, no seu molde, que você vai ter aí na sua mão, você vai marcar com a régua, assim como eu tô fazendo. Pra começar a montar a parte que é a tampa da nossa caixinha. Ficando isso desse lado, você vai refletir o mesmo processo desse outro lado. Cês tão vendo que tá marcado? Você vai utilizar a régua pra fazer o vinco certinho dos dois lados. Vamos começar agora a montar a nossa tampa. Então, com o auxílio da cola e desse pincelzinho. Eu tô usando a cola assim, mas você pode utilizar a cola bastão, tá bom? Pro melhor funcionamento aí da fabricação da sua tampa. Então, primeiro eu vou dando o norte aí, pra ver como a minha tampa vai ficar. E sempre as laterais dela é colado pra dentro, tá? Não pra fora desse jeito, senão a tampa vai ficar muito aberta. Então, agora eu vou começar. Terminamos a nossa tampa, agora você vai reservar pra ela secar. E aí, eu vou pegar a outra parte do molde, você tá vendo? Do lado do molde vai ter algumas marcações. Você vai repetir o mesmo processo. Marcar onde tá essas marcações com a régua, pro lado de dentro e o mesmo procedimento pro lado de fora. Pronto, a nossa tampa já está marcada. Então, agora você vai também dar o formato nela, pra você ter uma noção, né? Da onde você vai ter que colar. Sempre cola assim, rente, ó. Pra ela ficar dessa maneira. Então, a gente vai começar a colar as pontinhas, como vocês vão observar. Bom, a nossa... A fundo da nossa caixinha ficou dessa forma. Agora, vamos reservar pra ele secar e começar a montagem. Pra vocês verem como essa caixinha vai se transformar e ficar linda. Pronto, agora o fundo da nossa caixinha está pronto. Se você quiser, você pode colocar um papel seda dentro dele, mas vermelho, da cor que você quiser. Eu prefiro assim. E eu vou começar a rechear a nossa caixinha com balas e docinhos. Esses docinhos que você encontra em supermercado, tá bom? Você pode rechear a sua caixinha também com bombom. Lembrando que depende do recheio da sua caixinha, é que vai encarecer mais a sua lembrancinha, tá? Você pode encher um pouquinho mais com algumas balas, pirulitos. Aí usa a criatividade, tá bom? E olhem só o resultado final da nossa caixinha, gente. Fica super charmosa, maravilhosa. Sua mãe vai adorar, eu tenho certeza. Além de ser um presente fabricado pelo próprio filho, né? Que isso não tem preço que pague. Olhem como elas ficam lindas, gente. Olha dentro aí, ó, como vai ficar bonito. Aí você recheia com o recheio que você quiser. Tenho certeza que a sua mãe vai adorar. Aproveitando pra desejar a todas as mamães aqui do canal, um feliz dia das mães. Que Deus abençoe cada uma de vocês, grande e abundantemente. E você que ainda não fez o presente do dia das mães, olha aí que dica maravilhosa. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de clicar em gostei. Que isso demonstra que vocês gostam de vídeos desse tipo. E eu posso trazer mais pro canal. Um mega beijo. Fiquem com Deus, meus amores. Temos encontro marcado amanhã no nosso próximo vídeo. Tchau!